Música Fala amigado, Efex aqui com mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu trazendo mais um vídeo da nossa série de Terraria E no vídeo de hoje eu vou trazendo um pouco da exploração de Terraria Nós vamos descobrir um pouco das cavernas, alguns itens e baús que tem lá Baús dourados, vamos procurar muitas coisas, vamos caçar Vamos fazer altas diversões E, bom, primeiro aqui eu queria mostrar pra vocês que eu mudei o mapa Eu fiz um mapa maior pra gente achar mais quests, mais coisas do tipo Mais, né, como eu posso dizer, mais bosses, mais bosses, né Pra gente achar, então vamos lá, vamos explorar Eu tava esperando aqui pra gravar E que tá esperando ficar de dia, porque se ficar escuro é meio ruim pra gente gravar Então vamos lá aqui Vou sair andando à procura de uma caverna Bom, gente, a primeira coisa que eu queria estar falando pra vocês sobre o Terraria É que quando você vai procurar uma caverna é sempre bom você procurar Em uma questão, tipo assim, uma montanha, por exemplo, aqui, ó Aqui seria uma boa caverna, mas eu já entrei aqui e não consegui achar É um lugar legal, assim, pra gente fazer, né Mas sempre tentei procurar assim, ó Vocês vão chegar... Puta, deixa eu subir aqui que tá meio difícil Aê, consegui subir Bom, a gente vai chegar aqui, ó E vai ter aqui uma espécie de montanha ali em cima Uma montanha, mais ou menos uma montanhazinha ali em cima Né, aqui assim seria uma montanhazinha E daí vai ter uma cratera em cima dela, né Aí a gente vai entrar nela e ali já tem uma boa... uma possível caverna, né Eu tenho ali... não tinha um baú, não tinha muitos itens, assim Não tinha nem muito bicho pra gente matar Mas é um bom local pra gente procurar uma caverna, assim, né Procurar quest... Ó, olha só É sempre um bom vocês também ir estourando esses espécies de vaso, né Pra ver se acha alguns itens, né Sempre tem cooperar Ou nesse eu preciso pegar cooperar aqui Deixa eu colocar aqui Aqui, aqui é um possível lugar... Nossa, aqui eu acho que seria um ótimo lugar pra ter uma caverna, gente Vamos então, vamos procurar aqui, né Vamos ver se a gente acha alguma coisa Ó, aqui a gente já encontra algumas entradinhas, né Vamos minerar aqui Gente, o Terraria é muito interessante Porque você sempre acaba achando nessas... essas... crateras, essas plumas, assim, né Cavernas E sempre tem itens bem interessantes Então você não acaba enjoando muito rápido no jogo, né Porque o Minecraft... o Minecraft, né E se sem ter... né, os mods, ele acaba enjoando um pouco, né Você pegar e ficar construindo, fazendo lá Sempre a mesma... sempre a mesma coisa Procurando... né... como que fala? Diamante pra fazer os itens e tal Acaba enxendo o saco um pouco Vamos aqui... vamos ver se a gente... Puts, 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 puts Deixa eu subir aqui Que vai... vai encher de bicho aqui Aí, já matei Já matei o tiozinho Coloco aqui umas tochas no chão Pra minerar também pra vocês Enquanto isso eu vou destruir Aqui esses... esses lugares Eu acho que se eu for pra lá Pra casinha, mais ou menos, eu vou encontrar Mas... vamos aqui Como vai demorar um pouco Eu não sei se eu vou acelerar Ou cortar o vídeo Então se eu for acelerar Eu vou ficar cantando Eu vou cortar o vídeo Então... é... assim que eu voltar Eu acho que eu vou ter... Terminado de minerar toda essa parte aqui Ou se não a gente já vai estar... A procura de uma outra caverna Então... um... dois... três... e seja o que Deus quiser Aí galera... voltamos aqui Acho que eu encontrei uma caverna Vamos pra cá Que eu acabei caindo aqui embaixo Um rapidinho Deixa eu colocar uma tocha aqui Pra não ficar tão desiluminado Desiluminado Português, o cara é muito bom Vocês podem ver, né? Vocês podem ver Vamos aqui É... Deixa eu pegar a tocha Pra iluminar o caminho Vai ser meio ruim A princípio No começo, né? Fazer um pouco dos vídeos Porque Vai ficar meio ruim Pra eu descer aqui Deixa eu... Eu vou... Eu vou fazer uma ponte Gente, uma dica que eu queria Estar dando pra vocês Que é muito importante Sempre quando vocês forem, né? Entrar em cavernas Depois, tipo, vocês sempre Levem... Terra Madeira Né? Qualquer tipo de bloco Pra... Não tão valioso, né? Vamos colocar ouro No chão Pra vocês seguirem Mas pra quando vocês ficarem É... Verem que vão ficar trancados Assim Vocês já pegarem e colocando, né? Pra não ficar Perdido Deixa eu ver Ele mudando um pouquinho Aqui Pra cá Olha, gente Achei um baú aqui embaixo Nossa, que sorte Caraca Vamos ver aqui O que tem nesse baú Olha só Silver coin Muito bom Shine potion Logo em ele Iron bar Ó Barra de ferro Granada Nossa, granada Conseguimos granada E glow stick Nossa, muito bom Esse baúzinho Esse baúzinho Tá maneiro, hein? Esse baúzinho aqui Tava baroto Vamos andando mais um pouco Explorar aqui A gente já encontrou Um baú Maneiro aqui A gente encontrou Iron bar Cooper Cooper bar não É... Granada E glow stick O ruim da granada É que ela não destrói É... Parede Essas coisas Ela só destrói os Os mobs, né? Então vamos aqui Desculpar A nossa Famosa Iluminária Seria bom No terrário Se a gente estivesse Com... Né? Tocha na mão E... E fosse possível A gente ver Enxergar, né? Sem você ter que Ficar andando Assim Ou que o jogo Iluminasse Pra onde você andasse Porque senão Fica meio ruim Do pessoal enxergar Né? Quem tá vendo o vídeo E fica ruim Pra mim Também enxergar Né? Senão Acaba moendo Pros mobs Mas isso aí Deixa Faz sido bem interessante Até o jogo Tô mentindo assim Ó Ó Ó Ó Não é Achei que já tava Com a esperança De ser um outro Um outro tipo de Não posso dizer Não Olha só Achamos mais uma caverna Eu acho, hein? Achamos mais uma caverna Gente Deixa eu pegar aqui O botão Pra ele Dominar E Deixa eu Comparar aqui Mais um baú Mais um baú Olha só Mais iron Shuriken Trunk knife Meu Deus É muito MW3 Agora, hein? Botão Potinho E esse aqui é Iron Iron skin Potion Inglês Defensas Tá, beleza Ele adiciona Defesa Shine Consumeable E o Salve Ah Isso aqui é bom pra gente Eu acho, hein? Vai ser bom pra gente gravar o vídeo Porque quando a gente usar isso aqui A gente vai poder Vai ficar com uma aura de luz Em volta da gente Olha lá Que legal Nossa Maneira, hein, gente? Vamos lá Ficou melhor agora, hein? A gente não vai precisar Se preocupar tanto E ficar iluminando Fica até melhor Pra gente poder jogar Pra eu poder jogar, né? Vamos sempre destruir isso aqui Pra ver se a gente encontra Outro tipo de poção Morre, bichinho Morre, bichinho Morre, bichinho Morre, bichinho E aí Morre, morre, morre O zumbi, ele é fraco Mas Dependendo do seu nível, né? Ele acaba Ficando Forte Às vezes é meio ruim, né? No seus hitos e tal Deixa eu tomar a poção aqui Se não, se aparecer mais bichos Já era pra gente Comperor Tá, vamos andando Vamos andando Depois eu pego comperor Mais um baú Mais um baú Vamos ver o que a gente encontra aqui A gente encontrou Um pouquinho de moeda Tocha Swifts Ah, ah Essa arma aqui é muito boa Aquela arma ali é muito boa, gente É muito boa mesmo Sério Nossa, muito boa Pra quem tá começando É muito, muito boa Tipo, porque os bichos Eles vêm pra cima de você E eles ficam meio longe Assim Quando Não Sai Não, não posso morrer Não posso morrer Acabei de achar Uma arma boa Sai daqui Ah, velho Esses zumbizinhos são muito chatos Cara Esses são muito chatos Não, velho Olha só os bichos Eles vêm pra me atacar Eu tenho que dar um jeito De pegar aquela Aquela arma Antes que Eles vêm Vêm querendo me atacar Ah Já era Não Não quero morrer Não, não Não Sai Sai Que droga Nossa Que sacanagem Gente Acabei de achar Nossa Tinha que achar Um item muito bom Vou tentar apontar Lá Pra Pra pegar aquele item Assim que eu chegar lá Nossa Eu vou É detonar Os bichos Nossa Eu vou detonar Pera aí Deixa eu fechar aqui a minha casa Ei Galera Voltei Bom, então galera É o seguinte Eu morri aqui umas 10 15 vezes Nessa noite Do terrário que passou E Eu descobri como é que faz Pra gente fazer Algumas armaduras Alguns itens Como por exemplo Helmet E tal Espada E coisa do tipo Bom, gente Primeiro a gente tem que criar Esse negocinho aqui de ferro Uma bigorna de ferro E daí A gente vai poder fazer As armaduras Nessa Tem que ter um certo Número de De Cooper Or Ou de É De ferro Né Pra você fazer Então vou fazer aqui Meu helmet Tá o helmet Aí Agora tá Ó Tô muito chique De helmets Tô muito chique De helmet Tô com um pouquinho Mais defesa Vou pegar dinheiro Né Dinheiro Gente Beleza Bom, então galera Esse foi o vídeo de hoje Queria trazer um pouco Da exploração do Terraria Pra vocês A gente fazendo a primeira exploração Próximo vídeo Dependendo como é que eu tiver Eu vou Eu vou continuar jogando Pra descobrir um pouco mais Sobre o jogo Nessa conta aqui Pegando alguns itens E daí quando eu voltar Não se preocupe Que eu vou mostrar pra vocês Como é que constroem os itens Né E eu esqueci de falar Aqui como é que você faz Pra fazer Né O arco Que você só precisa de madeira E É Como é que fala É É só madeira mesmo É só madeira Que você precisa E também você Pra você fazer aqui Esses outros itens Você precisa de Cooper ore Né Pra você fazer Depois você Precisa de uma É Fornalha Que você necessita De tocha E É E stone Né Que seria pedra Mas então galera Bom, o vídeo de hoje Era isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Espero que o vídeo Não tenha ficado tão longo No máximo aí uns Trinta Nossa Trinta Uns Quinze minutos Né Mais ou menos Pra vocês E Talvez No próximo vídeo Não é certeza Eu esteja trazendo um boss Do Terraria Né O primeiro boss Que a gente vai enfrentar Que eu vou continuar jogando aqui Pra descobrir um pouco mais Sobre o jogo Como eu disse Também não esqueçam de dar uma olhada No canal de um amigo meu Que é o P0Obs Que ele faz uns vídeos Muito legais de Terraria Hoje em dia ele não tá fazendo Tanto assim Hoje ele tá mais Né É Como é que fala Ele tá ampliando mais os games Né Ele não tá mais focado em Terraria Assim o canal dele Mas eu gostaria que vocês dessem uma olhada lá E se vocês gostarem Do trabalho que ele faz E tal Não esqueçam de se inscrever E a mesma coisa que o meu canal Se você tá primeiro a gente inscrever no meu canal Não esquece de se inscrever aqui em cima Mas é isso aí galera É Efecto Sazono Beijunda Um beijo Melado na bunda Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.